Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia, amo esse programa, espero que Deus ajude a encontrar esses assassinos frios, que eles paguem pelo que eles fizeram com essa família de 5 pessoas. É gente, a população sente a dor da família e tem gente no Facebook comentando também. Tem gente dizendo assim, bom dia Luiz, o garoto tão jovem e por causa de uma pessoa ele foi no meio, não tinha nem culpa. Isso pessoal ligado no Facebook, tem gente dizendo assim, já ligaram no programa, é muito triste com toda essa violência da minha querida Manaus. Beijos, estou assistindo da Alemanha, olha só gente, a audiência chegando lá do outro lado do oceano. Sentir uma dor tão grande no meu coração, não conhecia, mas a perca de um inocente dói muito. Lamentável, minha gente, todo mundo sentindo essa dor, né, todo mundo se compadecendo com a dor que essa família deve estar sentindo. Cinco pessoas na mesma noite, gente, ninguém merece, ninguém merece. Coloca aqui no WhatsApp de novo, tem gente falando. Bom dia, sou desbravador também e quando soube dessa notícia fiquei bastante triste. Esse ano, Manaus foi considerado o lugar com mais desbravadores no mundo. Mesmo assim, um jovem como ele de bem, trabalhador, faz falta em nossa sociedade. Com certeza, as pessoas que mais fazem falta na nossa sociedade são pessoas direitas, são pessoas que realmente querem um futuro e que tem potencial para ter um futuro bom. Infelizmente, nós temos essas pessoas que escolhem trabalhar para o crime, que se envolvem com o tráfico de drogas e que colocam em jogo vidas de pessoas inocentes. Vamos lá para Irunepé. As polícias militares, civil e a guarda municipal do município deflagraram mais uma operação justamente para coibir esse tipo de ação dos traficantes e também de criminosos ali no local. Sebastião Souza tem mais informações na tela do Namira. É isso mesmo, Luiz. Foi a juíza da comarca de Irunepé, Rebeca Ailin, que expediu a ordem judicial para realizar quatro mandados de busca e apreensões nas casas e locais indicados, que resultaram na prisão em fragante de seis pessoas envolvidas com tráfico de drogas e outros por outros crimes. Todos foram conduzidos à delegacia de Irunepé, onde estão à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. E agora você lembra que eu falei de um detento que acabou fugindo do sistema penitenciário da delegacia? Pois é, esse camarada, ele acabou fugindo do presídio lá de São Gabriel do Cachoeira, no interior do Amazonas. Nós vamos saber como aconteceu essa fuga e quem traz os detalhes é a repórter Mariana Rocha, na tela do Namira. Foi exatamente isso que aconteceu. O Vilmar Azevedo da Cunha, vulgo careca, simplesmente aproveitou o horário de visita lá na delegacia do município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, onde ele estava preso. Inclusive, é um condenado da justiça a 16 anos de prisão por homicídio qualificado. Aproveitou o horário da visita e fugiu. A polícia pede que qualquer pessoa que tenha informações aí sobre o Vilmar Cunha, o vulgo careca, ele tem inclusive uma tatuagem aí no pescoço, possa ligar aí para o telefone 190, não precisa se identificar. A polícia está em busca desse foragido lá da delegacia de São Gabriel da Cachoeira. Vilmar Cunha. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Vamos ajudar a colocar esse camarada atrás das grades novamente. Qualquer informação será muito bem-vinda. Entre em contato com a polícia. Se quiser, repasse as informações para cá no 993276649 ou no 33073950, final 51, final 52. Tem alguma informação? Viu esse camarada? Faça o seguinte, denuncie e vamos ajudar a colocar ele novamente atrás das grades. Vem para cá comigo que eu tenho informação para você. Você lembra que semana passada eu falei sobre o treinamento que nós participamos? É, o treinamento do choque? Eu estive lá, minha gente, muito complicado. É uma situação muito grande. Fizemos diversas simulações e até mesmo desafios em que eu tive que cumprir. Será que eu cumpri tudo? Será mesmo? Você confere agora na tela do Namira. Acabamos de fazer com o pelotão a oração do choque aqui. Agora vamos começar o treinamento. Estou com o escudo, estou com o bastão, estou com o pelotão. Espero que seja algo que possa ficar marcado na minha vida, mas não negativamente. Mas vamos lá! Tenente, para a gente iniciar, explica para quem está em casa o que é o choque e de que forma ele trabalha aqui no Amazonas. Primeiramente, bom dia a todos. O Batalhão de Choque é uma tropa pertencente ao Comando de Policiamento Especializado que tem como objetivo atuar nas situações de controle de distúrbios civis, integrações de posse, controle do sistema prisional e praças desportivas. Agora, de que forma o policial que fica interessado pode ingressar no choque? Muito boa a sua pergunta. Inclusive, estamos tendo um estágio de ações de choque, conhecido como boinas vermelho, que é uma das formas de acesso ao batalhão de choque. Além dele, nós temos o curso de operações de choque. Mas qual é o tipo de treinamento que vai ser realizado hoje aqui? Hoje, nós iniciaremos mostrando um pouco de nossa rotina, o que os estagiários passam, faremos algumas formações, utilizaremos alguns agentes químicos que são empregados no nosso dia a dia. Agora, então, eu sei que eu cheguei atrasado, meu piloto não vai ser punido, eu vou ser punido? Na verdade, a tropa de choque atua sob comando. Se há um erro de algum pertencente da tropa de choque, quem é punido é o comandante, porque foi ele que falhou nesse controle. No caso, é o xerife. No caso, o xerife. Agora, eu vou ter que ir pra formação e o xerife vai ter que ser punido. Xerife, o senhor não tem controle do seu efetivo, né xerife? Devido ao seu não ter controle do seu efetivo, o senhor vai receber uma reprimenda. Abra o olho e respira. Atenção, o turno deve. Duas mil completas, para a flexão. Um, dois, três, quatro, sete, dois, nove, dez. Atenção, tudo. Para a posição de abdominal. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vê, um, dois, três, quatro. Vê, um, dois, dois, dois. Vê, um, dois, dois. Vá, do céu, 41. Mande ele voltar pra entrar em forma. Bora, 41, volta. 41, não quer mais não, do que a gente. Não é fácil não, Luiz? Não é fácil. O que tu sentiu? Rapaz, tá até agora dentro do meu pulmão, mano. É na lei tudo. É fácil ser um policial de choque? Não é fácil não. Os caras são guerreiros. Os caras são muito guerreiros. Não tem nem fazer. Vai pedir pra sair? Fala aí. Vou tentar mais uma vez. Tá na hora ainda não. Muito bom, muito bom. Vou tentar mais uma vez. Muito bom. É, meus amigos, não é fácil não. Os camarada rindo da sua cara, é assim que acontece. O camarada tem foco, tem objetivo, consegue encarar tudo isso aí. Eu só fui lá mostrar pra vocês aí de casa como realmente acontece tudo isso. E olha só. A segunda parte, a segunda parte do treinamento do choque, eu vou trazer pra você amanhã. Essa é só a primeira parte. Você viu aí que os caras não cortaram nem meu vômito, nem meu... E a saliva ali, né? Rapaz, gás lacrimogêneo no olho, no nariz, meu amigo, não é fácil. Não é fácil não. Mas eu fui lá e hoje, hoje eu fiz o treinamento também, o teste físico dos policiais da Rocão. Olha só como é que tá meu punho aqui, ó. Coloca aqui. Olha só, tudo vermelho. Eu não consegui fazer lá no choque, o fleque que o pessoal fala, com o punho. Mas lá na Rocão eu consegui, né? Tenho treinado aí porque eu não vou mais arregar em nenhum desafio mais, tá certo? Tem um WhatsApp aqui, o pessoal me chamando de arregão, é isso, é? Rapaz, mas é mole... Eu tenho certeza que esse daqui é o Gesiel. Meu Deus, esse não serviu o exército. Claro, meu amigo. Claro que eu não servi. Fazer faculdade, pai. Nossa. Mamãe não deixou, não. Meu povo, olha só. O pessoal do Desbravadores fizeram uma homenagem, né, para o jovem de 19 anos, né, que nós mostramos aqui, que foi uma das vítimas de execução. E daqui a pouco eu trago para você essa homenagem, tá certo? É daqui a pouquinho, não sai daí, eu volto já já. Música 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 Música